Música Conheci uma mina, mina ligeira Firme nas paradas, louca maconheira Ela gosta de torcer, ela gosta de volar Diz que não costuma tremer, tampouco ramelar É perita no bagulho do corre dos maconheiros Faz um corre aqui e ali, vai fumando o dia inteiro Esse negócio de torcer, pode deixar comigo Diz que torce altos fino, eu só registro Uma maconheira dessa velha, sente UTO Tem a sida, a marica massa e o de chavador Dá umas prensada, bem prensada no aquitite Dá umas tosse brava, parecendo até bronquite Sempre na estiga, procurando umas baguinha Junta umas paradinha, pra bolar umas pontinha Chega na função, fortalece a corrente Sempre a chapação, olhos vermelho é evidente Na praça é só sossego, nada depressa Relaxa a mente, dá uns traque, não estressa Na verdade o que interessa, ela já tem uma massa da boa E a seda também, será? E essa mina bola bem, muito bom Eu cogito e escuto os mano, fala eu não sei não Vagabundo ela bolou, vagabundo ficou puto Ah olha só o desperdício, isso não é justo Não deu chapação, bolou na puri, ramp parecia folha de pão As gafes são sempre Sendo rasgada, estragada, bolou de trás pra frente A massa desperdiçada, mais uma vez é evidente Foi tipo um vendaval, bolou e bolou mal Agora é crucial, o beck ficou anormal A chapação foi zero, neurose total Total, total, total Conheci uma mina que era uma louca Desde pequenininha com os beck na boca Agora que cresceu, tá pagando de rica Sua bola as tora, joga fora as tripas Conheci uma mina que era uma louca Desde pequenininha com os beck na boca Agora que cresceu, tá pagando de rica Sua bola as tora, joga fora as tripas E aí Tchau